Fala pessoal, aqui quem fala é o Libius Festa no LP Gameplay, se liga só galera, começando aí mais um vídeo aí de Clash Royale, então bora lá sem enrolar né galera, então vamos nessa aqui que o bagulho é doido, vamos nessa aqui galera, nessa cheat, a gente vai conferir a abertura de 3 baús hein galera, então bora lá hein, 2 baús gigante e 1 baú mágico, vamos nessa aí, vamos deixar adiantado um vídeo aqui né galera, porque sábado eu vou pra BGS né, Aí esse cara tiver um tronco hein, uma reta geral hein, eita se lasco, se não tiver zap tá na roça, tá na roça marginal, gang de goblins aqui só pra dar um grau né, nossa o cara deve tá bravão hein, cê é louco, ah se eu tivesse meu mineiro na mão hein, puta merda, o cara tiver uma bola de fogo ele vai tacar nesse momento, falei, o cara tem dois corredores né, então galera, o cara vai cauterar ali, Na hora que você, na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, provavelmente eu vou estar na BGS tá, eu vou ir ver esse vídeo aqui acho que 5 horas da tarde, de sábado beleza, Ó o cara, é o shank, cê é louco eu achei, Aí, Tec do zap beijo do cara, Ai ai, Mano, eu dá uma raiva quando eu tenho que girar o deck mano, Na moral, eu não gosto disso não, Aê, tu já caguei hein, Já caguei hein, O cara vai, o cara vai jogar o tronco hein, ó, Que merda, Ai ai, É pica não, Sai aqui pra dar que ira calteirado, o cara nem sabia que eu tinha mini peca, Vamos ver o que que ele vai fazer, Ah, ele vai tacar a coisa agora né, a gang né, Óia, Óia, Caramba, o cara causou muito dano hein mano, O que ferra galera, É que o cara tem bola de fogo mano, Esse é o problema, Dá a ver que não tinha coisa hein, É meu filho, Agora tu tá na roça marginal, Quero ver agora, Como você vai calteirar, Agora eu quero ver, Ah, Ah, Se ferra aí otário, Moleque, Bom jogo meu filho, Acabou, Acabou, Geralmente galera, Os decks de mineiro, Eles, Eles tem bastante controle tá, Sobre o jogo, São decks que você faz só uma coroa também, Só que são decks bem fortes, O cara já cagou ali né, Gangue de golpe no meio né, Que a, A bucha da splash, O cara já desistiu da partida, Desistiu, Bom jogo meu amigo, Já era, Falei mano, Deck de controle mano, Não dá pra fazer, Olha aí, Contra a tropa, É deck de controle galera, Infelizmente mano, Deck de mineiro mano, É fogo mano, Muito controle mano, O cara tinha torre inferno aí, No nosso amigo ali mano, Você é louco achou, Vamos nessa aqui, Vamos conferir galera, Foca em abertura aí, Ó, Tem um detalhe, Que o pessoal, Nem percebeu, Se liga só, Não tem, Se liga só, Não tem mais baú de madeira, No Clash Royale hein, Que nerd hein, Ou seja, Não vai ter mais aquele baúzinho ali, A cada quatro horas hein galera, Não vai ter mais hein, Você é louco cachoeira, Não vai ter mais hein galera, Vamos nessa, Baúzinho gigante, Nossa, Baú gigante também nerfaram ele né mano, Faz um tempo já, Vinha dois mil de ouro mano, Nele né, Agora vinha oito seis sessenta só, Eu acho que perdeu o sentido, Sinceramente, Esse baú aqui, Era um baú que era pra você ganhar ouro mano, Ele só veio cartar lixo, Esse baú mano, Você é louco, 228 espírito de fogo, Veio a lápide lá, Gelo, E agora, 46 máquina voadora, Só vai vir máquina voadora agora mano, É bem provável, Só vai vir essa merda aqui agora, Só vai vir essa merda aí, Oito seis sessenta de ouro, Vinte e quatro bárbaros, Seitenta e cinco espíritos de gelo, Seito e trinta flechas, Ah, Tá vendo, Só vai vir máquina voadora agora mano, Infelizmente, Então vamos nessa hein galera, O último baú hein meu, Pegar um baúzinho aqui, Vamos ver, Também agora a loja, Ó, Você tem que gastar o grupo pra caramba, Pra comprar as cartas agora também, Você é louco a chuveira, Último baú hein galera, Vamos ver, Baú mágico, 1200 de ouro, Sete espíritos de gelo, Duas torres inferno, Quatro mago, Lápide, Não vai vir carta lendária, Cura, Oitenta e sete servos, E quatro executor, Então é isso hein galera, Espero que vocês gostem do vídeo, Se inscrevam no canal, Deixem um like se possível, Fabrício o vídeo, Qualquer dúvida ou sugestão, Deixem aí nos comentários, Então nos vemos na próxima hein, Valeu, E falou, Lembrando que, Na hora que vocês estiverem, Vendo esse vídeo aqui, Igual já falei no vídeo, Eu vou estar na BGS aí, Que delícia, Então, Fui, Tchau, Tchau.